Estão indo averiguar um disco de denúncia de tráfico entorpecente. Vários discos de denúncia aí. Estão indo averiguar a veracidade. Estão em batalhinho já. Qual a área de atuação aqui do batalhão, pessoal? Aqui a gente está na terceira cia do 39, que é conhecido como o Air Carvalho. Correu para dentro da comunidade. Baixe, embarque, ela foi. Vai, vai, vai. Posso passar um policial aqui? O indivíduo tenta se evadir, ó, com certa quantidade de entorpecente. Ele não estava com o celular, estava avisando outras pessoas aí. A gente vai fazer uma averiguação aí para ver se acha mais, achar mais droga dentro da comunidade. Vamos levar ele para a viatura, depois a gente vai ajudar o apoio para os polícias aí. A gente vai ajudar o acesso aqui. localizado aqui mais uma cerca de quantia próximo ao rio o curso pronta para a venda boa quantidade na policial a quantidade de três quatro quilos aqui é uma conha hidropônica diferenciado na água aqui os traficantes cobram mais caro para os usuários não é tão comum esse tipo de apreensão com o céu balança de precisão é que eles pesavam aqui mesmo nesse local aqui o cuidado que os traficantes tinha que essa pedra de craque pela quantidade de movimento aqui muito forte né policial e aí Você já foi preso? Foi preso no que? Fala mais alto Foi preso no tráfico? Que ano que foi isso aí? 2018 agora sim 2018? Aí você saiu quando? Agora desde 18, 18 de agosto de 2018 Você saiu na audiência de custódia? 2 meses Teve uma denúncia no 39 Batalhão que estava ocorrendo um tráfico de entorpecentes na favela do Hercarvalho Aí nós juntamos o pelotão e fizemos uma operação, fomos para o local, cercamos e assim que nós chegamos Vários indivíduos tentaram se evadir, correram pelo rio onde que lá tem um córrego e conseguimos lograr isso em deter um indivíduo e três mochilas com grande quantidade de entorpecentes Trouxemos aqui para o 64 DP e vamos apresentar agora para a autoridade de plantão Tchau